E chegamos a sexta-feira, hoje é dia 8 de janeiro, estamos encerrando essa semana maravilhosa, a primeira semana do novo Diário do Rocio, é sempre muito importante você mandar a sua impressão, a sua sugestão, crítica, elogio também a gente aceita, mande aí nos comentários, isso ajuda a gente também a melhorar aqui. Sexta-feira é sempre dia de novena de Nossa Senhora do Rocio aqui no Santuário Estadual, nós temos a novena das 6 da manhã, a novena das 3 horas da tarde e a novena das 7 horas da noite junto com a missa. Hoje nós estamos já no oitavo dia dessa novena com o tema geral, com Nossa Senhora pedir as graças de um feliz ano novo. Na próxima sexta-feira é o encerramento dessa série de novenas, mas daí a gente começa outra série lá na frente dia 22. Mas eu convido você a rezar conosco aqui a novena, temos então esses 3 horários, você que mora aqui próximo é sempre bem-vindo à nossa celebração. Sexta-feira é dia também que a igreja lembra da Divina Misericórdia, Jesus Misericordioso. E a gente está começando um ano que a gente deseja que seja um ano de fato abençoado. Queria sugerir hoje no programa Diário do Rocio que você procure exercitar isso na sua vida. Seja misericordioso com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Os familiares, os amigos, as pessoas que trabalham com você, que convivem com você, exercite a misericórdia. Faz bem, te dá uma sensação de liberdade, de paz, de espírito, de alegria. Ser misericordioso é ajudar o outro, acolher o outro naquilo que ele é, ajudá-lo a ser feliz. Isso é muito importante e faz muito bem para a alma da gente. Quero lembrar também que o nosso programa Diário do Rocio é de segunda a sexta. Portanto, a gente só vai se encontrar agora na segunda-feira. Mas nós vamos estar rezando aqui no santuário, sábado e domingo, pelas intenções que você deixar aí nos comentários. Por isso que é muito importante, deixe seu pedido de oração, as pessoas pelas quais você quer que a gente reze. Deixe também os seus pedidos particulares. Coloca tudo aí nos comentários. É muito importante essa interação conosco. E a gente vai levar todos os seus pedidos para o altar nas missas de sábado e de domingo. No sábado nós temos missas às 19h e no domingo nós temos missas às 9h, às 11h, às 5h da tarde e às 7h da noite. Lembrando que a missa das 9h da manhã é transmitida também pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, corra lá, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações, assim que começarem as transmissões. Agora nós vamos fazer a bênção da água e dos objetos de devoção. Você sempre espera esse momento, né? Então vamos fazer juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoa essa água que vamos usar para pedir o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedeu a Deus que por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma por Cristo nosso Senhor. Que Deus abençoe também os seus objetos de devoção, a água já foi abençoada, a chave, velas, imagens, pessoas, as fotografias, enfim, todos os seus objetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente sempre lembra que o Diário do Rocio é um oferecimento da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Se você ainda não faz parte dessa campanha, é só você mandar uma mensagem para esse WhatsApp que tem aqui na sua tela e a gente vai entrar em contato com você para fazer o seu cadastro. Todo mês você vai receber na sua casa a revista oficial do santuário, você que já é cadastrado já deve estar recebendo a edição de janeiro e assim você nos ajuda a manter o santuário, a manter o programa Diário do Rocio, enfim, a fazer as melhorias que precisam tanto aqui na Casa da Padroeira do Paraná. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre você pela intercessão de Nossa Senhora. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.